Os donos da porra toda, os caras que aceitaram vir aqui, que aceitaram fazer esse evento, que se procuram mover o Brasil, o país, pra ver essa grande luta. Pra mim, o homem tem que ter coragem, independente de qualquer coisa, independente de qualquer brincadeira, o homem tem que ter coragem, coragem de se reinventar a cada dia. O ser humano tem que se reinventar. A nossa pandemia, essa pandemia que veio aí pra acabar com a gente, veio pra nós se reinventarmos, pra gente criar, pra gente não ficar no comodismo, na mesmice, pra gente sempre se reinventar, e é por isso que veio. Papai do céu, talvez dissesse assim, tá na hora desse povo, tá na hora do meu povo acordar. E a gente acordou, e eu tenho certeza que tem muita gente que vem se transformando, vem mudando, vem se desafiando, vem renovando cada vez mais por conta dessa pandemia. E na vida desse cara, não foi diferente. O cara que veio do Piauí, de Bom Jesus, um moleque que não tinha perspectiva de vida alguma, mas ele tinha um sonho. Colocou na cabeça de ser um dos maiores influenciadores. Conheci esse moleque lá atrás, quando ele olhou no meu olho a primeira vez num show que eu estava fazendo, e ele olhou no meu olho e disse, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer show. E eu ainda vou ser o maior influência desse país. Eu vou ser o maior youtuber do país. Foi isso que ele disse pra mim, olhando no meu olho, viu um moleque de 15 anos falando pra mim. Esse moleque se tornou não só o maior, mas o cara que conseguiu colocar todo mundo, trouxe toda a sua galera pra junto dele, fez a transformação na vida de muita gente, e mesmo assim, não se aquietou. Não, 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 tá na hora de se reinventar, Tiro. Chega, eu já tenho, já consegui, já alcancei, mas eu quero mais. Eu quero ser um lutador, eu quero enfrentar gente grande. Eu posso, eu consigo. E esse cara colocou não só na minha mente, mas na mente de muitos jovens aí, que tudo é possível. Eu nunca na minha vida imaginaria, e ele mesmo jamais imaginaria, ele criança pequena em casa assistia um grande lutador ser campeão, trazer títulos pro país, e ele nunca imaginaria que isso poderia acontecer. Na cabeça de muitos dizia assim, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Mas ele está tornando hoje, e amanhã ele vai tornar isto possível, porque quando a gente quer, quando a gente acredita, tem fé em Deus, a gente consegue todos os nossos objetivos. E esse cara, esse eu não tenho palavras pra rasgar, esse pra mim é o melhor que nós temos, tem que respeitar a coragem de Wynerson Lunes, o fenômeno, o maior que nós temos, o cara da porra toda, respeita a história desse moleque. Esse menino veio pra mudar o mundo, veio pra mudar toda, toda, toda a consciência desse povo brasileiro. Wynerson Lunes, o cara que teve a iniciativa de dizer, pode, eu posso sim ser um lutador, eu vou ser um lutador. 74,300, bateu o peso, bateu o peso, esforço, dedicação, determinação. Dias e dias, acreditando no seu sonho, chegou o dia, chegou a hora, e ele falou, eu não estou aqui pra enfrentar qualquer um não, eu quero gente grande, eu quero o maior do Brasil. E esse cara, e esse cara que ele escolheu pra lutar, senhoras e senhores, tem que respeitar o maior conquistador brasileiro que nós temos. Nós temos que honrar o que é nosso, temos que valorizar o que é nosso. O povo lá fora valoriza os de lá de fora, mas nós temos que valorizar um campeão, baiano, arretado, sofredor, mas que trouxe títulos e glórias pro país. Vamos respeitar a Celino Papá. O campeão, o campeão, o campeão mundial, o cara, o mito, o gênio do boxe, eu estou falando de Popó, a Celino Popó Freitas, o mito do boxe brasileiro. Se é pra ficar de chunga, fica de cueca também o Y, se é pra tirar, nós tira. Tirou a roupa, ele tira também. Reprime de gente grande. 74,800, bateu o peso. Bateu o peso, Popó. 74,800, não bateu o peso. Eita! E pra homenagear a praia, nós estamos na praia, de chunga e de cueca, na praia. Olho no olho. Um sonho. Uma vida toda. Vai ser realizada aqui. A grande luta. Um grande espetáculo. O Anderson Nunes. O maior da internet. Contra o Popó. O maior do boxe brasileiro. Tem que respeitar os maiores. Luta de gente grande. Uma perguntinha pra cada um aqui. Coisa rápida pra deixar o resto pra amanhã. Quintz. O que se espera de você na luta amanhã? O que sempre, né? Impressionar o Brasil. O que sempre. O que sempre. Impressionar. Impressionar o Brasil, Popó. O que espera de você na luta amanhã? Knockouts. Todo mundo espera de você na luta amanhã. O Brasil, quando eu vi o Popó, depois do episódio amanhã, esperava o que? Knockouts. O que é o Brasil? O que acontece, hein, graças? Vai, 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 vai. Sai, vai, vai. Já dá medo. Amanhã, senhoras e senhores. Amanhã, o sonho, a realização deste grande evento realizado por Mamá, Mamá Brito. E toda essa galera que acreditou. O Whindersson Gomes, o gigante da internet. O cara que fala assim, tudo é possível, acredite. Popó, o grande campeão. O Whindersson Gomes, o grande campeão. O grande campeão. O que foi o Brasil?